Oi, Gabi! Nossa, o papai é papai do Renato. O que é o papai do Renato? Eu tô com a papai do Renato. Fica pra Lua, 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 deixa eu tirar uma foto. Papai Noel tá com esse amor cheiro. É muito bom. Tá bom, papai Noel. Obrigada. Ajuda aqui, meu irmão. Você ganhou, que linda. Papai Noel, vovó Tati pro Renato. Vou ensinar. Vovó Tati, vovó. E do vovó, e do vovó também. Ó, a Ana ganhou igual. Nossa! O Renato, vovó do vovó. Bernardo, olha aqui, ó. Ó, bem, esse também. A Gabi tá separando isso pra gente ter. Vai gostar mais desse, ó. E vem aqui pro Bernardo. Bernardo, faz um presente. Bernardo, faz um presente. Bernardo, mais Bernardo. Gostou? 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 Essa é boninha? Graças. Gostou, Gabi. Obrigada.